É um prazer lutar por ti, Vossa Majestade. Desculpe, Majestade. Juro que não tenho nada contra dragões. Nada contra, mas preciso acabar com você. Esse cara parece legal. Pena que vai morrer. Sabe, gárgulas e yodos têm muito em comum. Nossa! Garen! Ei! Autografa o meu escudo. Garen! Garen! Acho que talvez seja você. Isso aí não é um martelo. Isso aqui é um martelo. Essa armadura é tão brilhante. Pena que preciso acabar com ela. Vou te martelar nas preciosas. Não entenda yodos. Fofos demais. Pera, você está aqui? Achei que estivesse lá. Eu não acabei de te mandar pra bem longe? Isso. Bem o que o herói compraria. Eba! Mais trecos. Comprei uns acessórios para martelos. Combina bem com o martelo. Um escudo para jogar e outro para segurar. Um martelo para o meu martelo. Vou juntar com o meu outro martelo. Bem, dois martelos são melhores que um. Hum, que arma irada. Hum, que arma irada. Tem na versão martelo? Isso serve pra esmagar, né? É meio grande, mas vai servir. Só pra ninguém me dar um susto. Ok, seus sumidinhos. Sei que vocês estão aí. Combustível pra missão. Espera! Espera! Continue lutando. Assim não. Hoje não. Uma coisa sobre mim. Não sou boa em ficar para baixo. Tudo bem. Vamos ver o que vem por aí. Vamos tentar de novo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.